Uma discussão entre duas mulheres no interior da discoteca na avenida Afonso Henriques, em Coimbra, terá estado na origem do tiroteio. A vítima mortal de 30 anos era segurança no estabelecimento e foi baleada na rua depois de ter tentado acabar com o conflito. A situação assustou clientes e moradores. E de repente apercebi-me de pá, 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 assim tipo quatro, três, quatro tiros. E apercebi-me do rapaz que estava deitado no chão, pessoas a fugir, pessoas de volta do rapaz a dizer que ele estava a perder sangue. Tudo se passou à hora de fecho do estabelecimento. A vítima ainda foi assistida, mas não resistiu. O tiroteio ocorreu próximo das oito da manhã junto à discoteca Avenue Club. A vítima é um homem com 30 anos, que era segurança aqui nesta discoteca. Foi baleado na zona da cabeça e do tórax. Uma equipa do INEM ainda fez várias manobras de reanimação, mas já não foi possível reverter a situação. Os moradores ouviram pelo menos seis tiros. Os primeiros foram disparados de uma viatura em andamento, mas o suspeito regressou ao local e voltou a atirar sobre a vítima quando esta já estava inanimada. Depois de ter havido os primeiros disparos, foi nesse momento que fui ver e nesse momento eu vi o atirador a sair do carro, atirou mais uma vez, por aí uns três tiros e já estava quem tinha sido atingido no chão. O caso está a ser investigado pela polícia judiciária. O atirador, residente em Coimbra e conhecido da vítima, encontra-se em fuga. No tiroteio, a namorada do segurança foi também atingida nos pés, tendo sofrido ferimentos ligeiros.